Olá, aqui é Miriam Garcia e hoje eu vim dar nova mega dica para vocês. Hoje eu quero ensinar a fazer uma margaridinha muito fácil. Primeiro eu faço um asterisco. Aqui eu estou usando o gris de pane e meu pincelzinho é número 8441 da Condor, só que daí você vai usar o que te melhora a prover. Eu coloquei gris de pane, agora eu estou colocando um tonzinho de azul clarinho, pode ser o light, o azul light. E vou fazendo a primeira mão. Vou fazer duas margaridinhas para vocês. Primeiro vocês fazem o fundo lógico e eu estou... Agora, a misturinha que eu uso é sempre 20% solvente, que pode ser a terebentina, pode ser até a querosene. Aí, entre o meinho da primeira camada que eu coloquei, eu vou colocar branquinho. Tá dando para ver? Olha, eu ponho bastante tinta, porque a minha tinta de baixo está molhada. Agora, no miolinho, vou colocar o amarelo indiano. Essa é uma pintura impressionista, que daí você pode ter, não precisa ter riqueza de detalhes, tá? Mas temos que ter sombra e luz. Coloquei o indiano e embaixo eu posso pôr um escuro, pode pôr laranja, tá? Colocar o laranja e uma luzinha aqui. Viu? Depois, na hora que secar, a gente pode retocar o branco. As folhinhas da margarida, ela é uma coisa mais legal de se fazer. Ó, elas são tranquilésimas, ó, você só marca. Coloquei aqui o verde Vecier, pode colocar um pouquinho de indiano, siena natural, tá? Ó, ok? Agora, eu vou dar uma retocada, é bom que aqui esteja seco, tá? Eu vou dar uma retocada no branco. Como ele está bem molhado, eu vou colocar praticamente um impasto, tá vendo? Bastante tinta no pincel. Aí eu venho retocar o... Ficou meio amarelinho, mas não tem importância. É que eu usei para fazer o miolinho. Ok? Dá para ver? Está balançando porque eu estou com a câmera na mão. Depois eu termino essa cestinha e mostro para vocês.